A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil A Cidade do Brasil O Roman Pio Dole e Frost duas vezes Marcaram o primeiro primeiro jogo da Alemanha Esse é o futebol brasileiro Só que quatro anos depois Então a ideia de fazer essa ação social é de transformar, na verdade, um fato que aconteceu na nossa história e que ninguém quer lembrar, mas ele nunca deve ser esquecido para que ele não se repita em algo positivo para a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto